Olá meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no canal e no nosso vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer um bolo de arroz cru muito gostoso, muito fofinho, super fácil de fazer e o melhor, zero glúten pessoal pra vocês que tem problema com glúten, que não podem comer glúten ele é muito fácil de fazer essa receita não leva farinha de trigo, só leva arroz muito gostoso, muito fofinho então fique até o final do vídeo, já aqueça seu forno a 200 graus e roda a vinheta para fazer o nosso bolo eu vou utilizar uma xícara e meia de arroz lembrando que a minha xícara tem 240 ml e eu deixei de molho por 8 horas o arroz, o arroz está cru eu deixei de molho por 8 horas e eu já botei aqui no nosso liquidificador vou utilizar uma latinha ou uma caixinha de leite condensado vou bater junto com o arroz um vidro de leite de coco de 200 ml vou adicionar 3 ovos a nossa receita vou estar utilizando meia xícara de óleo lembrando que se você também quiser utilizar margarina pode estar utilizando 3 colheres de sopa é o suficiente agora eu vou dar uma misturadinha nos nossos ingredientes aqui dentro do liquidificador para o liquidificador bater certinho porque o arroz ficou todo embaixo pode estar atrapalhando aí na hora de bater então vou dar uma misturadinha para ele bater tudo direitinho agora eu vou tampar o liquidificador e colocar os ingredientes para bater por 5 minutos prontinho meus amigos já se passaram 5 minutos agora vou estar passando essa mistura para uma vasilha e terminar o nosso bolo já passei a nossa mistura para uma vasilha e agora vou terminar de colocar os ingredientes vou adicionar uma xícara de açúcar 50 gramas de coco ralado esse que eu estou utilizando é do pacotinho mas se você quiser utilizar coco fresco pode estar utilizando também agora vou misturar os ingredientes prontinho meus amigos misturei bem o açúcar e o coco ralado a massa ficou bem lisinha olha como é que ficou ficou maravilhosa vou adicionar uma colher de sopa de fermento para bolo e agora vou misturar tudo muito bem por um minutinho já terminei de misturar o nosso bolo e olha como é que ficou ficou maravilhoso vou passar agora para o nosso tabuleiro já untei e farinhei ele vou estar deixando as medidas do meu tabuleiro fixada nos primeiros comentários depois corre lá e vou estar deixando também a receita por escrito prontinho galera já passei o bolo para o tabuleiro agora eu vou colocar ele no forno o forno já estava pré-aquecido a 200 graus deixei por 10 minutinhos vou colocar lá e já trago pronto já se passaram 30 minutinhos e o nosso bolo está assado já desgrudou da forma e agora é só cortar prontinho pessoal já cortei o nosso bolo e olha o resultado bolo sem farinha de trigo feito só com arroz super fofinho macio olha a consistência desse bolo ficou maravilhoso todo mundo aqui de casa gostou do sabor ficou um sabor maravilhoso não senti falta da farinha de trigo espero que vocês façam aí na casa de vocês e comente o que acharam já temos o encontro marcado no próximo vídeo fiquem com Deus e tchau 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 Tchau, tchau.